Aí William, aqui é o pedal, o meu botãozinho, aqui é o sensor, aqui eu tenho um botãozinho, porque eu não tenho o sensor, mas aqui tem três pinos, negativo, positivo e o sinal do sensor da fotocélula. 24 volts, aqui a gente tem o relé, vai no com e o NO. A mesma coisa é esse, com e o NO. Aqui é o positivo e negativo do relé, A1, A2, não tem como errar. E é isso. Quando liga a fotocélula, quando ela vê a fita, o jeito que você configurar lá, quando eu pressionar o botão do pedal, eu ligo a máquina, o motor começa a rodar. Quando a fita passa na frente, ela desliga a fotocélula e o sistema para. Quando você pressiona, a fita vai andar um pouquinho, vai fechar a fotocélula, o motor começa a rodar outra vez, passou a fita na frente, a fotocélula abre e desliga. É isso, beleza? Quando aperta aqui, a fotocélula arma outra vez. Passou a fita, cortou. É isso aí.